E aí meus amigos do YouTube, beleza? RussoPlay quem vos fala e é o seguinte, eu tô aqui nessa próxima parte do jogo E mano, calma aí que eu acho que vai ter diálogo Ah não, eu que sou lento, correndo mesmo Bom, e aqui a minha frente eu tenho um labirinto E eu já me lembrei na hora de Maze Runner, tá ligado? Que eles estão naquele bagulho daquele labirinto lá, e o que que eles fazem no labirinto? O cara ele roda todo o labirinto e ele vai mapeando o labirinto, então o que que eu fiz? Como eu sei que eu vou ficar muito tempo nessa merda, porque esse jogo é uma bosta Eu peguei uma folha e eu peguei uma caneta e um lápis Quando eu tiver o caminho aberto eu faço de caneta, quando eu tiver o caminho fechado eu faço de lápis Assim eu não me perco, mano tem que ser esperto, tem que ser assim mano, tem que ser na velocidade Então já tem duas cobras aqui da Sonserina e já vamos entrar E eu já tenho esquerda e direita, então deixa eu já anotar aqui E mano, qualquer coisa eu vou dando aqueles cortezinhos de leve, tá ligado? Eu vou pra direita primeiro porque eu vi a sombra aqui, então ela pode ser que ela me guie, né? Nesse labirinto Eu tenho a direita de novo, mas aqui vai tá fechado Então deixa eu já pegar o lápis Mano, eu vou anotando tudo, cara Aqui assim, eu não quero me perder E eu já me perdi, ah não, vim dali Beleza, tamo tranquilo então, a gente vai vir reto aqui Caraca, velho Beleza, a gente veio reto Aí vai ter Eu vou pra direita Beleza Tô, tô marcando, tô marcando Eu vou continuar reto Beleza Agora eu tenho pra esquerda Eu vou vir pra esquerda aqui Beleza E vou continuar reto aqui na esquerda E vamos anotando, qualquer coisa eu volto Agora eu vim pra cá Beleza Agora eu subi Vim pra esquerda de novo Cara, e agora Mano, eu vou pra direita É assim, mano É estratégia Em francês, estrategie Em alemão, ross Em russo Caraca, mano Isso aqui tá ficando bizarro, velho Caraca, mano Tem que me concentrar nessa bosta Ah, aqui tem armadilha Bacana Opa Não cai não lápis Inferno Bom, vamos lá Deixa eu já anotar aqui tem armadilha Vou fazer um quadradinho Que significa armadilha Beleza Vamos reto Bom, se tem armadilha Provavelmente eu posso estar indo para o caminho certo, né Tomara, velho Ah, não Não é o caminho certo Deixa eu fazer de lápis aqui Primeiro deixa eu voltar Deixa eu voltar tudo E vou marcar que aqui não é o caminho certo Beleza Então Aqui não é o caminho certo Deixa eu marcar de lápis Caraca Que labirinto do inferno, hein, mano Meu Deus, velho Eu detesto o labirinto, mano Mano, eu detesto o labirinto, cara Olha, tem uma sombra cabulosa aqui Sem saída Bacana Mano, por que que meu tio faz uma merda de um labirinto, velho? Poxa, eu não lembro daqui Ah, mano Na moral, é sério isso? Bagulho é Harry Potter agora? O labirinto vai mudando, mano Olha lá O labirinto mudou, mano Ah, não faz isso comigo, não, velho Ah, morri Caraca, mano Que bagulho bizarro Eu acho que eu Na moral Eu acho que eu fumei uma erva Antes de entrar aqui Beleza Tô perdido já, mano Nem adianta mais eu anotar Bosta nenhuma aqui Porque já ferrou com tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Fui de onde eu vim Ai, meu Deus, mano Como eu detesto esse jogo, velho Ah, mano Sem caminho de volta Tá ligado? Não consigo, acho que Sair mais do labirinto Será? É este o recado Que querem me passar O labirinto vai Nossa, é isso? Não adianta eu anotar, cara Eu anotei aqui Mas o labirinto vai mudando com o tempo Não tem pra onde eu ir Olha lá, não tem O labirinto vai mudando Aqui é na sorte, mano Ou eu fumei um beck Cabuloso Antes de entrar aqui Ou as paredes estão se movendo Mesmo, velho E não tem pra onde eu ir Infelizmente Ah, passou uma sombra ali Caraca, mano Eu vou seguir Não adiantou seguir O jogo tá me trollando Puta que pariu Que susto, velho É uma estátua Beleza É uma estátua meio bizarra É meio que um anão, né Meio que um hobbit Sei lá Eu vou anotar aqui Eu vou começar a anotar de novo Porque o labirinto mudou Eu vou começar a anotar A partir dessa estátua aqui Deixa eu até escrever aqui Hobbit Hobbit Satânico Beleza Porque o bagulho é muito bizarro A vida A vida é como um labirinto Às vezes fazemos escolhas erradas E temos que voltar Recuar Dar a cara a tapa Mas então Conseguimos Ir pelo caminho certo E quando achamos que está tudo bem A merda é jogada no ventilador de novo E voltamos ao início Ó O labirinto é bom Para fazer umas reflexões, hein Sabe o que é bacana desse jogo? Que tem umas sombras assim, ó Parece que o cara está Meio que encostado na parede Aí quando aceita a lanterna Ele some, mano Olha lá Ele aparece de novo Olha lá É um bagulho cabuloso, mano Eu fumei um beck Antes de entrar aqui Certeza Bom, eu vou seguir aqui as abóboras E eu já até desisti de anotar Porque não adianta, mano O labirinto é muito grande É muito complicado Então Minha técnica de Maze Runner Aqui não Não funcionou, não Infelizmente Bom, eu vou seguir a sombra, né? Eu acho que era para eu ter seguido a sombra Desde o início Tem uns mofo nessas paredes aqui, mano Olha isso Uma umidade Não bate sol Opa, armadilha Acho que vai me pegar Né, Zé Ruela Mas aqui não Aqui já estou esperto Já estou blindado Contra esses Essas armadilhas Que Esse tio bosta Colocou aqui Mano Meu tio construiu um labirinto No quintal dele, mano Vê se é um cara doente Ou não é Eu te pergunto É um cara doente? Sim É um cara doente Não tem nem o que discutir Ai meu Deus Puta aranha Então vamos para lá Ou não, né? As aranhas estão fugindo de algo? Ou alguém? É uma pergunta Pode ser que sim Pode ser que não Mais uma armadilha aqui Devagarzinho Mais uma armadilha aqui E mais uma armadilha aqui Três armadilhas seguidas, hein? Ô Tá ficando chato isso, hein, parceiro? Pô, o cara É sério Eu tô meio que com dó Do desenvolvedor desse jogo, mano Deve ter ficado muito tempo Pra fazer esse Essa porcaria desse labirinto aqui Ah não Não, 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 não Ah não, 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 não Puta, já tem cachorro aqui, mano Ah, era Sério Era só o que faltava, mano Corre Armadilha Corre Ah, véi Se eu morrer e voltar do início Eu vou ficar muito puto, mano É sério Eu vou ficar muito puto Porque o jogo não salvou Mano, mas pensa numa pessoa Que vai ficar puto Eu vou ficar muito puto Mano, tem que tomar cuidado Puta que pariu Cachorro passou muito rápido ali Corre Caraca Caraca, velho Vai se ferrar com esse jogo, mano Opa Isso aqui eu não tinha visto, hein Isso aqui é uma estátua diferente Isso aqui é um Uma estátua parece que indiana Né Eu acho que é isso mesmo Então vamos seguir por aqui Aqui eu não vim ainda, hein Então eu tô começando a ficar feliz de novo com esse jogo Opa Chama Máscara Maia Só que Não tem nada aqui, mano Só tem esse negócio bizarro Ai, vamos reto então, velho Moral, é muita teia de aranha aqui Os caras não fazem uma faxina Um tempão Cheio de mato Cara, me paga 10 conto Que eu dou uma capinada nesse Terreno Puta, tem um cachorro ali, mano Eu vou correr pra lá Tomara que seja pra cá, mano Armadilha Marota Outra armadilha Caraca, eu sou muito ruim pra decorar caminho, mano Quer me deixar tonto Me bota numa rua e me roda Sei lá Sabia que ia dar susto Nem me assustei mais Não adianta Caraca, tamo num bagulho diferente aqui Olha, aí sim Será que aqui a saída tem um poço, mano Samara É você Samara, are you here Samarinha, minha amiga Coração Olha, que muito louco, mano Esse aqui já é um guerreiro zulu Bom, pra lá é que eu não vou, né Eu vou pegar aqui a referência desse poço E vou vir pra cá Qualquer coisa, se eu voltar no poço Eu sei que eu tô errado Puta merda Olha essa cobra Caraca, mano Olha o tamanho desse bicho Meu Deus Pra cá que eu não venho Você é louco Eu acho que se eu passar ali eu morro Caraca, mano Não sei como ela não me transformou em pedra Tá ligado Aquela cobra da câmera secreta Caraca, consegui Tô muito emocionado Consegui sair desse labirinto, mano Nossa, que emoção Sério Tô muito emocionado Só tem que tomar cuidado Se não tiver cachorro maldito aqui, mano Tomara que não tenha Eu só não quero morrer Nessa altura do campeonato Caraca, o terreno do meu tio É muito grande, cara Como já diria meu avô Deve ter uns Cinquenta hectares De terra Rapaz Passamos Ah Meu Deus do céu Graças É nóis Bom, próximo capítulo aqui do jogo Vamos continuar Estamos adentrando aqui mais densamente na floresta Árvores retorcidas De jogos de terror Clichês Direita e esquerda Sempre o olhar da família tradicional brasileira Seguimos reto aqui Tomara que não apareça um corpo enforcado nessas árvores Porque o ambiente é muito bizarro Essas árvores Esses galhos entrelaçados Formando garras Que podem te capturar a qualquer momento Isso não é bom Isso não é nada bom Este arma cabra Neste jogo está me deixando Atordoado Eu acabei de ouvir o barulho de lobo E o que eu menos quero agora Por que eu não consigo subir Eu já tirei o tronco dali Caraca tio Você era muito louco Você tinha um parque de diversão Na sua casa E agora você está tentando matar as pessoas Por que? Ah Puta eu fiz merda Eu acho que eu tinha que ter pegado aquele tronco Mano Para subir aqui Apesar que não dá para subir Né mano Olha esse looping maldito Olha isso Olha isso Tem a casinha do motor Aqui Caraca Se eu andar de motinha roçando Neste jogo Vai ser muito legal Mano Quase um hop rari Mas vocês estão ligados Né que Parque de diversão Em jogos de terror Mano Hum 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 Vocês sabem né Que não dá certo Pode aparecer um palhaço Maldito A qualquer momento Com aquele narizinho vermelho dele Fazendo Vem 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 O chato Puta merda Que que é isso mano Caraca Que demônio é esse mano Só falta ele começar a andar pelo parque Velho Aí eu paro de jogar esse jogo Mano Na moral Caraca Essa montanha russa Ela é muito cabulosa Mano Eu quero achar o carrinho Pra eu entrar Moço Eu quero uma ficha Hot dog Moço Eu quero um dog Quanto que tá o dog Moço 1,50 senhor Com mostarda Ou sem mostarda Com mostarda É claro Mostarda Que é tipo Batata palha E purê de batatas Sim senhor Aqui está o seu hot dog Obrigado Seu hot dog Está muito gostoso Opa Será que é a fila da montanha russa Não sei Vamos ver Vamos dar uma conferida Puta que é muito louco Eu vou andar de montanha russa Estou muito feliz Uma chave Alegria de pobre Senhor senhor Por favor Agora um hot dog Com uma pepsi Loco hein Loco Opa Mais pilha Que pilha Sempre é bem vindo Bom Só preciso achar A casinha de força Né mano Vou ter que voltar Tudo É sério Ah A chave era daqui Bacana Que lindo Parque funcionando Parque de diversões Alegria Infância Balões coloridos Algodão doce Caraca Isso aqui é um animatrão Véi Bizarro hein mano Alegria Felicidade Família Sorvete Trenzinho do horror Caraca mano Nossa Vou ter um sono agora Hum Que isso Fumaça Olha Tinha uma caveirinha Ele só tá dando fumaça Tá bom Desculpa caveirinha Caveirão Tá bom assim pra você É aquela fumaça de parque Quando tá muito calor Tá ligado Que ele solta Aquela aguinha pulverizada Que você põe Seu rosto Assim naquela aguinha pulverizada Aí molha Nossa Muito louco Bons tempos De Hopi Hari Bons tempos Bom Agora a gente já pode Dar um trenzinho Nossa Uma volta no trenzinho Que emoção Sonho de infância Concretizado Corre Eu vou na frente É claro Quero emoção Quero ir na Ah Não dá pra ir na frente Ah mano É sério Que o jogo Não vai deixar ir na frente Ah O jogo Quer que eu vá aqui Eu não quero ir no meio Todo mundo sabe Que o mais legal De Monterrosa É na frente Ou atrás Apesar que atrás É mais legal Porque tipo Quando a Monterrosa Começa a descer Quem tá na frente Ainda não pega o impacto Tá ligado E quem tá atrás Faz a parábola Aqui comigo Faz a parábola Começou a descer Aqui ainda tá sem emoção Aqui já começa a pegar a emoção Já começa a pegar a velocidade Já desce com tudo Isso aí Pegou né A parábola aqui Quem vai atrás É mais feliz Levem isso para a vida Quem vai atrás É mais feliz Bora dar uma volta Aqui no carrinho Nossa Oh meu Deus Eu consegui olhar para o lado Caraca Mano Que bacana Minha perninha Cruzada Aqui Já levanta a mão Vem comigo Pegou aqui Caraca Olha esse looping Mano Nossa Que emoção Meu tio era muito bacana Meu tio é o riquinho Do filme Tá ligado Que tinha um parque De diversão Na casa dele Caraca Mano Olha o tamanho Dessa subida Velho Quero voltar Mano Desisti já Quero voltar Meu Deus do céu Quero voltar Mano Roller Caster Mano Tem uma Abracinho cruzado Tá ali na frente Como ela chegou aqui Mano Eu não vi Nossa Até cuspi Até babei Mano Abracinho cruzado Ali se divertindo Mas ela não tava morta No necrotério Mano Ela tava morta Ela apareceu aqui Velho Não pode isso Mano Nossa Mano Olha que louco Já tô ficando até com enjoo Eu vou vomitar o hot dog Senhor Filha da velha Maldita Bracinho cruzado Do capeta Vai pro inferno Piranha Caraca Eu vou vomitar o hot dog Que eu comi com pepsi Mano Caraca É muito louco Essa montanha russa Mano Esse jogo tá muito louco Velho Tira na parte ali Do labirinto Que eu fiquei um tempão Mas tá Uuuu Vira Quebrou Quebrou Passeio não terminou não senhor Acelera aí De novo De novo De novo Caraca O trenzinho tem lanterna Mano Que louco Ah Já tamo chegando Velho Saída A direita Espero que tenham gostado Deste passeio Por favor Olhem os seus assentos Para ver se não esqueceram Nenhum pertence Obrigado Voltem sempre Moço Esqueci meu celular Sinto muito Tá bom Então vamos continuar Tamo tranquilo Não queria meu celular mesmo Ele deve ter caído No passeio Bora lá Mano Bacana Queria dar mais uma volta Mas a fila estava grande Como todos sabem Quando a fila do parque Está grande Você não pode andar De novo nos brinquedos Boca do palhaço Ah não Ah não Se for passeio de terror Puta É passeio de terror É tudo de terror Palhaço Não Eu não curto palhaço Olha esse palhaço Ainda com O jogo salvou Bom pessoal Então Este gameplay vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou daquela curtida Que ajuda bastante Fiquei que todo mundo fala Para se inscrever no canal Blá 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 Tals e tals Então é isso Isso aí Não sei mais o que falar Deixa eu só arrumar meu fio aqui Obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima